Já pode rodar, por favor. Programa de hoje, vindo diretamente de dois irmãos, o homem que está sacudindo o congresso. O terror da canhotagem, o cientista político, jornalista e deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Nevi Descacetim, Marcel Van... Muito bem, ó, claro, claro. Presença e luz, ó, deixa eu passar aqui, Marcel Van Hatten, Marcel Van Hatten é o nosso convidado de hoje, ele, jornalista e deputado federal pelo Rio Grande do Sul, está aqui hoje batendo um papo com a gente, um dos... ele está lá, você está no... O PI da do... Nos tiraram das... CPMI? Está funcionando. Agora sim, agora sim. Nos tiraram da CPMI, na verdade, do 8 de janeiro, era para a gente ter vaga lá, era para ter vaga na CPI do MST, em todas, na verdade, mas o Lira e o Pacheco decidiram tirar a vaga do Novo. Ah, é? É. Mas qual a explicação? Olha só, nós temos direito a uma vaga de rodízio, que é a vaga da minoria. No entanto, eles estão interpretando que porque o Novo não cumpriu a cláusula de barreira, o que não diz em nenhum lugar do regimento interno, nós não teríamos direito, sendo que a Rede, por exemplo, na legislatura passada também não cumpriu a cláusula de barreira e teve acesso. Aí nós recorremos ao STF. O Barroso decidiu semana passada que a gente deve esperar uma decisão nova do Lira, porque é assunto da Câmara. Entendi. Um joga para o outro e ninguém resolve. Nós vamos recorrer na própria Câmara aos demais partidos, porque é o seguinte, esse não é um direito nosso do Novo, é um direito da minoria, de quem é partido pequeno. Tem vários partidos pequenos, agora tem cada vez menos em virtude da cláusula de barreira, é verdade, mas ela não estabelece que um partido deixe de ter espaço em comissões, senão a gente vira indigente parlamentar, como eu estou dizendo, deputado pela metade. Mas participo sim das reuniões da CPMI do 8 de janeiro, por isso mesmo estou aparecendo volta e meia nas transmissões e assim por diante, porque apesar de não ter vaga como vice-líder da oposição, estou ajudando nos trabalhos, falo sempre que posso e estou trabalhando firmemente, porque eu acho que precisa ser esclarecido, inclusive, já vou deixar aqui, melhorar as boas tardes a todos, nem boa tarde daí para todo mundo que está assistindo. Na próxima quarta-feira, dia 5, vai haver uma audiência pública que eu propus junto com o deputado Sanderson, que é o presidente da Comissão de Segurança, para tratar da violação das prerrogativas dos advogados dos que estão presos em virtude do 8 de janeiro ou daqueles que já foram soltos, mas seguem com restrição de liberdades. Muitos advogados sem acesso aos processos, advogados com dificuldade de defender seus clientes, então tem uma série de aberrações jurídicas que nunca poderiam ser admitidas e infelizmente ainda estão em curso. Nós vamos debater semana que vem. Vai ter um desfecho? Porque está tendo aquele de novo, parece aquele da Covid lá. Olha só. É o show, show do intervalo. A turma gosta de fazer o palanque político. É, que é importante também, mas obviamente não é suficiente, né? Mas eu estou lendo justamente agora um livro de um amigo meu do Rio Grande do Sul, Ricardo Sonderman, que escreve sobre os discursos do Winston Churchill. E lendo o livro eu percebo como essa também é uma resposta boa para todos que dizem, ah, mas não está fazendo nada, estou só falando. Churchill foi fundamental, claro, nos atos durante a Segunda Guerra, mas também, e talvez antes dos atos, pelos discursos, pela forma como ele mobilizou a população, pela forma como ele convenceu seus pares, pela forma como liderou uma nação e o mundo livre na guerra contra o nazismo. Então, falar é importante também. Agora, realmente não é o suficiente. Então, precisamos continuar martelando, batendo essa tecla até que a gente passe esse regime de exceção a essa ditadura que a gente hoje está vivendo no Brasil. Ô, Marcelo, você estava falando de aberração jurídica, a gente estava conversando aqui com o Segret, porque nós temos vários exemplos hoje, né? Nós temos humorista, temos apresentador de televisão, nós temos youtuber, influenciador, canal de televisão, todo mundo sofrendo várias represálias. Até onde vai essa aberração jurídica? Até onde o Xandão quiser. Isso que é muito triste, porque quando você tem um governo de homens e não de leis, ou seja, um governo de uma pessoa que decide, ao arrepio do que diz a Constituição, você tem uma ditadura. É isso que a gente está vivendo. Então, a gente não sabe até onde pode ir, a gente não sabe, eu não sei até que momento eu vou viver sem ter uma busca e apreensão, até um pedido de prisão, ou qualquer colega deputado, ou qualquer cidadão, como a gente já está vendo acontecer, né? O Monarque mesmo. É um absurdo o que aconteceu com ele e continua acontecendo. Mas ele continua fazendo o programa. Ele foi por meio de uma brecha lá e está desafiando a ordem. E eu, sinceramente, entendo que nesse momento em que está declarada a guerra por parte de um tribunal, que é o que o STF está fazendo com o Brasil, ele está declarando guerra contra quem segue a lei, contra os honestos. É só ver quem aplaude as decisões do STF. Quem aplaude é bandido. Quem é honesto não gosta e quem é bandido aplaude. Quem é estatista aplaude e quem é pela liberdade, pela limitação do Estado, está revoltado. Então, na verdade, o que a gente está vendo é uma consequência de todo um sistema reagindo. E eu gosto de voltar a 2019, viu, Emílio? Porque se a gente olhar toda a timeline, né, o cronograma... Não, cronograma não. Como é que é? A cronologia dos eventos. O STF começa a ter uma postura mais radical fora do que diz a Constituição quando abre o inquérito das fake news, que foi uma reação àquela delação do Marcelo Odebrecht, em que ele diz que o amigo do amigo do meu pai era o presidente do STF, Dias Toffoli. Isso, que até censuraram a revista lá. Aí que começou, foi com o Cruzoé. Aí o que acontece? Censura o Cruzoé, aí a mídia tradicional disse, não, pera lá, estão censurando trabalho jornalístico. Mas pera aí, o Marcelo Odebrecht fez um monte de delações, assim como outros delatados, que botou um monte de gente na cadeia. Não estou dizendo nada, delação precisa ser provada. Mas ele delatou o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não gostou, disse que era fake news e censurou. Aí a mídia tradicional disse, não, está indo longe demais, deu aquela reação, tiraram a censura da Cruzoé, mas passaram a perseguir quem? O melhor bode expiatório que poderia existir, que era Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Mas ali não foi aquela, a New Left ali que arrumou um esquema para ganhar a eleição, para queimar o Bolsonaro? Chapa Tênis. Chapa Tênis. Chapa Tênis trabalhou ali. Mas o que isso quer dizer? Não, trabalhou ali com o Maia. Não, mas na verdade, assim, isso foi em tudo é. Trabalhou com o Maia pensando na... Não tinha o Barba. Não tinha o Papai. O Barba estava em Curitiba. E voltou no segundo tempo. O Barba estava comendo em Curitiba muito bem. Estava com saudades. Melhor aqui no Palácio. Mas não mande ir lá para Brasília. Come mal, Barba. Teve de tudo reunido. Você entendeu? É isso que eu falo para você. Eu entendi, eu entendi. Teve de tudo reunido. Na verdade, houve muita gente que não conseguiu entender o contexto que o Brasil vivia. E hoje está havendo as consequências com certo espanto. Eu não consigo entender como alguém se espanta que um cara como Lula, que sempre enalteceu ditadores, inclusive teve frases elogiosas a Hitler numa entrevista antiga lá da Playboy, né? Isso aí é público, notório, mas para não entrar nesse vespeiro do nazismo, ele sempre elogiou Cuba, esteve junto com a Madine já quando era presidente. Hoje acabou de dizer que na Venezuela tem mais eleições do que no Brasil e que o conceito de democracia é relativo. Agora de manhã na Rádio Gaúcha, lá no Rio Grande do Sul, ele acabou de dizer isso, acabou de sair o Lula. Então, quer dizer, como as pessoas se espantam que essa turma toda que foi condenada com dinheiro até nas cuecas, com dinheiro no exterior, em conta bancária, que iam chegar e iam governar o país honestamente, que iam respeitar as leis, que iam respeitar a democracia, é triste. Mas o fato é o seguinte, em quem repousa a defesa da democracia é no legislativo. E todos os países do mundo, para saírem de um entreveiro, como a gente diz lá no Rio e o Rio Grande do Sul desse tipo, precisaram passar por um processo de ampla mobilização popular. O Brasil fez isso durante as diretas já, fez na época do impeachment do Collor, fez na época do impeachment da Dilma. Se não tiver ampla mobilização popular a ajudar a pressionar o Congresso, que em parte, já mais ampla do que no passado, é de direita e de oposição ao PT, se não houver essa ampla mobilização, a gente está perdido. Porque hoje nós estamos vivendo numa ditadura e quem não quer enxergar, sinceramente... Então, mas você não acha que tem dois... Falta visão. Então, mas você não acha que tem dois Brasis? Porque esse Brasil da ditadura, a meu ver, eu não vejo isso na população, o afegão médio. Não estão sentindo ainda. Não. Eu sei, Gordão. Ainda está tudo funcionando. Calma, Gordão. Não fica nervoso. A direita gorda está muito nervosa. Eu estou calmo por enquanto. Calma, calma. Deixa eu só terminar aqui, porque senão eu também não consigo... Eu acho que é o seguinte, a oposição que está sofrendo isso, a oposição, eles querem limar essa oposição, a oposição está nesse Brasil. O outro Brasil está rodando, entendeu? A da lojinha. É verdade. Está rodando. Então, esse Brasil, esse Brasil aí, que você está falando que tem que sair à rua, não sentiu isso. Quem está sentindo é quem está do outro lado, que é de direita. Os efeitos econômicos podem demorar um pouco a ser sentidos. A Venezuela, por exemplo, teve paros, como eles chamam, greves gerais, teve uma série de eventos lá em que tentaram recuperar, mas estava tarde demais, até porque a oposição que tinha que ter segurado o pincel decidiu boicotar eleições contra o Hugo Chávez. Então, é uma via de duas mãos. Os dois têm que se ajudar, tanto o Congresso como a população com a conscientização constante. Não dá para parar. Por exemplo, a Dilma, ela se reelegeu em 2014. Logo depois, eu participei das primeiras manifestações ainda em Porto Alegre. Era novembro. A gente foi para a rua, lá no Parcão. Aqui em São Paulo também teve uma manifestação tudo pequena. Nossa, começou acho que com 200, 300 pessoas no banquinho da praça. Terminou com mil e tantos na frente do Tribunal Eleitoral. E ela sofreu realmente a derrota final do impeachment em agosto de 2016. São quase dois anos. É sofrida a coisa. Então, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Mas concordo com você. Demora. A gente, às vezes, fica até... Poxa, vida. Tanta gente vivendo a vida normal como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Mas me preocupa mais quem sabe o que está acontecendo e não está se articulando para o governo. Isso me preocupa muito mais. E quem acha que até agora acha que o amor venceu. Isso é um absurdo. Está muito claro. Talvez na primeira semana, no segundo mês, a pessoa pudesse ter alguma dúvida. Mas, gente, já estamos meio ano aí. O cara elogiando o ditador. O STF fazendo o que quer e o que estiver ao seu alcance para descumprir a lei e a Constituição. As pessoas ainda achando que o amor que venceu... Isso não dá para entender. Varrata, eu sempre bato nessa tecla aqui quando vem deputado ou senador falando a respeito da oposição. Porque a gente sabe que tem oposição, mas dentro da oposição existe muita diferença. Da última vinda sua para cá, o que você sentiu dentro da oposição? Porque a gente sabe. Tem uma turma que é mais voltada para o Bolsonaro, outras nem tanto. Mas aí, na hora que precisa, não está unido para combater o que precisa ser combatido mesmo. O que está acontecendo lá dentro? Porque a turma sempre vem aqui e fala assim, a turma tem que se ligar, a turma tem que ir para a rua. E eu sempre falo isso. A turma já está de saco cheio. Ninguém aguenta mais protestar, ir para a rua, nada acontecer. E esse pessoal ri da nossa cara. O que está acontecendo lá dentro com a oposição? Ótima pergunta. Eu concordo em partes. Realmente tem muita gente até com medo de sair às ruas. Sim, muito. Com medo. Mas eles exigem dos parlamentares postura. Então, para mim, assim, olha o caso Deltan Dallagnol, que foi caçado. Imagine você se um deputado PT tivesse sido caçado nas condições que o Deltan foi caçado. Não tinha uma votação no Congresso, era obstrução total. E aí, por isso, é fácil nós criticarmos os outros. A gente tem que olhar para dentro da gente mesmo também. A oposição ali falhou numa articulação maior, inclusive quando o Deltan teve aquela manifestação que foi muito grande em Curitiba, teve muitos deputados com ele, mas deveria ter mais. Eu acabei fazendo uma manifestação em Porto Alegre, foi um sucesso também. Mas eu lamentei muito, por exemplo, que o Bolsonaro, que poderia ter ficado calado, é claro que ele está numa condição de vulnerabilidade para estar chamando a manifestação e apoiando, isso eu entendo. Mas foi lá e disse para o pessoal não ir para a rua. Sabe, teve muita gente que não entendeu, outros que apoiaram o Bolsonaro ferrenhamente e disseram, não, vou para a rua de qualquer forma que eu quero. Eu acho que o momento é esse. Porque nesse momento tem que estar todo mundo unido, não importa se você apoiou o Bolsonaro, se você, até se você anulou o voto porque você não queria ele, mas também o Lula, nesse momento você não pode escolher o aliado. E aí eu volto ao exemplo do Churchill. Ele disse que se tivesse que ir para o inferno abraçar o Diá para vencer o Hitler, naquele contexto ele teria ido porque precisava derrotar um mal que estava assolando todo o continente europeu e mundo. Então nós estamos num momento agora que é de aprendizado também. Eu acho que isso foi um aprendizado. Acho que o Deltan foi bem apoiado sim, mas faltou e continua. Faltou muito. E continua com o meu apoio total e restrito. Inclusive a gente vai se ver hoje à noite, se encontrou semana passada nos Estados Unidos. E ele é um símbolo dessa perseguição, mas é óbvio que não é o único. Não é. Atacar ele dizendo assim, não, mas agora estão fazendo porque é o Deltan. Não, não é verdade. Eu, pelo menos, vocês me conhecem. Eu tenho denunciado isso desde que eu... Mas você não tem o rabo preso. Exatamente. Esse é que é o problema. Essa é a questão. Exatamente. Então, essa é que é a questão. O que que acontece? Se você... Vê o Lira. O Lira tentou lá. Opa. Pagou de bonzão. Pagou de bonzão. O Congresso ninguém mexe. Puxaram a pastinha. Puxaram a pasta lá do Lira. E aí, Lili. Capivara do cara. Falou lá, tem o quê? Tem uns meninos aqui, vamos lá. Ele virou uma lesse. Você sabe como é que funciona. Então, o que que acontece? Quando você vai votar, o cara não pode ter capivara. Exato. Se o cara tiver capivara, ele não é Rottweiler. Ele vira lesse. É. Porque o cara vai lá, você sabe. Você sabe como é que é. Nós temos um problema no Brasil que começa lá embaixo, né? Falta de princípios. A questão toda de preparação para participar da vida pública. Eu tive a felicidade... Vocês falaram que sou de dois irmãos. Tenho muito orgulho de ser na minha cidade de dois irmãos. E deixo, aliás, um abraço e uma solidariedade. Passou uma chuva muito forte faz pouco tempo lá, que destruiu muita casa. Foi horrível, né? Todo o pessoal da região lá, minha solidariedade é enorme. A gente está tentando fazer o que pode para resolver. Mas eu fui vereador lá primeiro. Depois eu fui dirigente do Diretório Central de Estudantes. Aí, anos depois, depois de três tentativas, assumi como deputado estadual. Então, o que eu costumo dizer, Melio, é que os erros que muitos acabam cometendo como deputado federal, que se elegeram pela primeira vez, depois de uma campanha forte no YouTube, aquela coisa toda, mas de pouco contato social, eu cometi em uma escala muito menor lá atrás. Eu não sou imperfeito. Muitos anos, pelo contrário. Pelo contrário, tenho muitos defeitos, muitos pecados na vida. Todos os cristãos têm. Só que eu tive o privilégio, talvez, de cometer erros que eu poderia estar cometendo como deputado federal mais cedo ou evitar de cometer eles mais cedo, já analisando o cenário num ambiente menor para não cometer agora. Então, acho que nós precisamos preparar mais pessoas para a política desde a base. Falta isso. Falta aqui quem está assistindo. Eu sei que tem muita gente jovem que assiste o programa aqui, muita gente. Reclama do presidente da república, reclama dos deputados, senadores. Você já pensou em concorrer, você que é jovem aí, tem 13, 14 anos, para o Grêmio Estudantil do seu colégio? Eu fui vice-presidente do Grêmio Estudantil. Ou você é da universidade para o DCE, da escola, para o diretório acadêmico? A maior parte da juventude que quer estudar mesmo para ter um emprego, uma coisa, não está aí para a política. Por que acha o quê? Porque é coisa só para ladrão, só para quem quer se beneficiar. Mas é também, né? Infelizmente, é porque os bons não se envolvem. É só fazer um breakzinho rápido para o BD. O BD está impossível. Ainda bem que você vai fazer um break. Hoje ele está impossível. É que não deu ontem. É, ontem ele não fez, ontem ele fez uma burrada. Hoje ele está... Então vamos fazer... Vai lá, Reginaldo. Estamos aqui com o Marcel Van Hatten para você segui-lo. Arroba Marcel Van Hatten. Está aí, ó. Um milhão e cem mil seguidores. Marcel Van Hatten nas redes sociais. Vai lá, Reginaldinho. Posso dar uma pequena... É uma semi-breaking news. Sim, senhor. O TSR retoma amanhã com 3 a 1 por Bolsonaro inelegível. Ou seja, são quatro votos. No total são sete. Sim. Muda o jogo? Amigo. Fala aí, Van Hatten. É comigo, é. É você. É. Olha só, o Guza escreveu um artigo lapidar sobre isso. Saiu ontem. Se eu não estou enganado. Agora não lembro o meio que ele publicou. Mas ele foi muito bem. Porque ele disse assim, na verdade, estão querendo punir o Bolsonaro por algo que eles imaginam que ele vinha querendo tentar fazer. É um absurdo. É um absurdo. Eu não vou entrar no mérito. Se tinha que ter chamado os embaixadores nesse caso específico. Se eu concordo com a teoria ou não da questão das urnas. O fato é o seguinte. O que o TSE está fazendo e também por isso o poder judiciário no Brasil. é julgar com base em hipóteses. Como fizeram também com o próprio Deltan. Então, claro que muda o jogo. Claro que muda o jogo. Por quê? Porque acaba fazendo com que o Bolsonaro, nesse ponto, ele está... Hoje ele está bastante enfraquecido. Apesar de ele continuar sendo uma liderança de massa. Chega nos lugares, as pessoas recebem ele. Todos sabem que esse processo eleitoral, desde a derrota, acabou enfraquecendo. Saiu um tempo do país. Está falando menos. Ali eu achei que ele... Ali eu achei que ele... Aquela galera que ficava na rua, na porta do quartel, ele não falava nada. Ali eu acho que pisou na bola. Vocês me deram oportunidade aqui no plano... Pisou na bola. Eu vou dizer para as pessoas saírem da frente dos quartéis, irem para a frente do Congresso. Não, obviamente, para depredar, evidentemente, mas para pressionar os deputados e senadores. E vocês me deram oportunidade na época, falei, uma oportunidade que o Bolsonaro teve milhões de vezes e infelizmente não aproveitou. Eu acho que realmente ele poderia e deveria ter feito isso. Agora, o que está acontecendo com esse julgamento? Você me perguntou se muda o jogo do tribunal? No fundo, acaba vitimizando ele e dando força. Que é o que o sistema tem feito todo o tempo. Não só com o Bolsonaro aqui no Brasil, como... Bom, com o Lula, mas com o Trump nos Estados Unidos também. Acabei de vir de lá. Eu, aliás, pousei hoje vindo de lá de viagem. Então, eu estou um pouco impactado ainda com as notícias, porque o Trump está próximo de ser o candidato republicano e vencer a próxima eleição nos Estados Unidos. Então, na verdade, o que o Trump e o Bolsonaro são? Estava falando mais cedo com a Camila, que está aqui com a gente, Camila Leite, que tomou um café comigo ali embaixo antes de subir. Eles são sintomas de todo um processo de revolta das pessoas com o sistema, de indignação das pessoas com a corrupção, de, assim, revolta também com os privilégios, benesses dos cargos públicos. Olha o que aconteceu esse fim de semana agora em Lisboa. Aliás, fim de semana não. Um convescote aí de dias, a fio, né? Dos Gilmar Mendes. Aí a Malu Gaspar foi muito feliz num artigo dela hoje também. E agora é aberto. É, mas... Não é mais nem disfarçado. Não diz a Constituição que tem que ter independência e harmonia entre os poderes. A harmonia está aí. Eles resolveram a parte da harmonia. O problema é a independência. E falando nessa questão de que está tudo na cara, Marcelo, vai ter o Foro de São Paulo. Vai ter o Foro de São Paulo. A gente estava conversando com o Segreia aqui. E vem os aliados do atual presidente, que são o pessoal da Nicarágua, Venezuela. Ele fala abertamente isso de Cuba. E aí? Eu sei que para você é mais difícil, mas eu vou usar a imunidade para dizer que são os comparsas, tá? Certo. E aí? Pois é, e é um Foro de São Paulo que o Lula dizia que não existia. Que quando o Olavo de Carvalho foi o primeiro cara no Brasil a dizer, aliás, eu devo muito a ele e a outras pessoas na direita, mas a ele naquela época, por isso, por ter falado do Foro de São Paulo naquela época, você pega posts do Olavo de Carvalho hoje, dois, três anos atrás, e são mais atuais do que se tivesse alguém digitando o que ele disse na época. Talvez ele não dissesse nem a mesma coisa. É incrível. E na época em que ele dizia isso, ele escrevia para zero hora, foi demitido depois do Globo, onde ele também escrevia, diziam que era mentira, que era uma ficção o Foro de São Paulo. Maluquice. Que não existia, que isso é uma teoria da conspiração. Agora está sendo organizado nas nossas barbas, comemorado o aniversário em Brasília, na capital do Brasil, junto com ditadores. Então, peraí, pessoal, quem está acreditando ainda que a gente vive numa democracia? Agora, Marcel, vamos lá. A gente... Vamos. O professor está bravo. O maquiado, tá? O maquiado. Está muito bravo. E maquiado. Está muito maquiado. E a recíproca também. O que acontece? A gente foi lá, vota, votação, aí teve senadores eleitos, teve deputados eleitos. E, de certa forma, você fala, não, o povo tem que ir para a rua. Mas também não é a função do povo ficar indo para a rua toda hora. Os representantes do povo, e a Câmara dos Deputados é uma representação, porque é muito mais pulverizada, faz isso. Como deputado, o que você acha possível fazer para ver onde a corda está esticando? Porque a gente vê que a corda está esticando para vários lados, simultaneamente. E isso é uma conta que a gente vai pagar. Já tem gente pagando, teve gente que, não só políticos, como o Deltan, mas teve gente que foi exterminada das redes sociais, onde a rede social era o único ganha-pão da pessoa. Então, você matou a pessoa digitalmente. E aí? Porque até ter uma massa, vai demorar, mas eu entendo que os deputados têm um poder de convencimento, têm o que ser feito. Qual é a sua estratégia para isso? Bom, estratégia interna é, na própria Câmara dos Deputados, tratar desses temas, como a gente está fazendo na próxima semana, nessa audiência pública sobre as prerrogativas dos advogados. A gente tem que encher de requerimentos todas as comissões. Trabalhar também, vou até sair um pouco dessa área da liberdade de expressão. Trabalhar bem nos destaques que a gente pode aprovar no plenário e nas medidas provisórias para evitar o aprofundamento dessa ditadura. A MP dos mais médicos conseguimos tirar, por emenda do Novo e de outros partidos que também apoiaram ou fizeram emendas semelhantes, a possibilidade de passar dinheiro para Cuba, como era feito antes via OPAS, para escravizar os médicos cubanos aqui no Brasil, que nem exatamente médicos são dentro dos critérios que nós estabelecemos aqui no país. conseguimos evitar uma série de mudanças também na MP da reestruturação dos ministérios, que iam acabar com o marco de saneamento, cujo decreto que anulava a aprovação do projeto lá atrás também foi derrubado na Câmara dos Deputados. Então, tem coisa que a gente pode fazer. Agora, além da seara interna, eu acho muito importante a gente trabalhar mais a seara internacional. E por isso, a semana passada, quando estive nos Estados Unidos, além daquilo que eu fiz no Instituto Ecton, que foi uma palestra sobre as prerrogativas que estão sendo desrespeitadas aqui, também comecei contatos com a Organização dos Estados Americanos, com parlamentares de outros países, não só dos Estados Unidos, também europeus, para a gente levar a informação para fora, porque a pressão de fora, a gente tem percebido, em vários países em que perdem-se as liberdades, ela é fundamental para que atores internos não sejam tão abusados, ou abusivos. Então, isso é também uma estratégia que eu entendo ser absolutamente necessária. Mas isso é difícil, por causa do consórcio. É muito difícil. Porque o consórcio já vendeu essa ideia, que o Bolsonaro é fascista, o mundo inteiro acha que o Bolsonaro é fascista, e acha que o Lula é o Lula, o amorzinho, mais ou menos. O Lula é preso político, bonitão. Mas o Lula ganhou agora um editorial muito ruim lá de um jornal francês, exatamente. Mas é um outro. La Decepción. La Decepción, exatamente. É um outro. Você sabe o que eu acho? Mas está aumentando. Eu acho que é o seguinte, eu acho que o negócio que a gente não conta é do chip brasileiro que mudou. Isso é que é, essa é que é a diferença. Porque, por exemplo, se você pegar lá o Lula, os caras do PT, a Gleisi, o Bigode, o Mercadante, o Fidel Castro, essa turma atrasada, os bolivarianos. Eles têm aquele pensamento do Karl Marx, que é o proletário, não sei o quê, a burguesia. Hoje em dia, o brasileiro, não tem mais isso. O brasileiro é empreendedor agora. Entrou na cabeça dele que ele é empreendedor, que ele quer montar o negocinho, ele quer fazer, ele quer resolver. E é esse que é o cara, não é Bolsonaro, não é Bolsonaro, não é isso o quê. A ideia, a ideia da cabeça do brasileiro, eu acho que mudou. Eu acho que mudou. Você vê muita gente que tem... Montar o comércio pequenininho. Que era funcionário, ela montou a oficina e não sei o quê, abriu um pequeno negócio. Eu não sei o que aconteceu aí, deu um... Deu um gás aí, você entendeu, Samy? Não sei se eu fui... Uma mentalidade mais superada. Claro, porque eu sou burro e eu não sei levar... Mas o chip mudou, mas eu acho que as pessoas cansam também. Cansadíssimo. Não, 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 não. Porque é o seguinte, eu acho que quando o cara vai votar, ele não vota com toda essa ideologia. Ah, eu vou votar porque eu sou de direita, bandeira, isso aí não tem. O cara vota pra vantagem... Não, o Zema ganhou em Minas e o Lula ganhou em Minas, aí tá o exemplo. Então, o cara ele vota pelo... Porra, pra melhorar. Pra melhorar a vida dele, é individual. Vota individual, o cara vota. Agora, essa questão que você falou, a Fundação Perseu Abramo fez uma pesquisa ainda quando Haddad tava saindo da Prefeitura de São Paulo, que depois o PT apagou das redes. Só vai se vocês lembrem disso, não sei. Em que perguntavam na periferia aqui da capital de São Paulo, quem era o maior inimigo pro cidadão? Se era o patrão ou se era o Estado? E tava dando o Estado disparado. Por causa da burocracia, por causa da falta de acesso a serviços públicos. Essa ideia marxista de guerra de classes da economia entre capital e trabalho, isso aí é superado. E por isso mesmo que a esquerda investe em outras frentes. Por que que eles tão dividindo por cor da pele, por homossexualidade, heterossexualidade, identidade de gênero, etc? Mas isso aí não pega, isso aí não pega. Mas é, mas eu sei, mas eles fazem. Isso aí é só tentativa, não pega. Não pega pra gente, mas pra muita gente que vive da política, eles fazem a massa de manobra em cima desse discurso. Não pega, isso aí é bolha. Isso aí é bolha. Não pega. Ainda bem. Agora, que a gente consiga manter isso, né? Eu acho que a galera tem outro pensamento aqui no Brasil, eles não acreditam mais nesse papinho aí. Vem com esse papinho aí, você acredita. Aí o Lula falando lá, porra, que ele come mal no palácio. Ah, vai dormir, porra. Tem dó. Qualquer um fala, vai dormir, Lula. Não vem com essa conversinha, não. Não vem com essa conversinha. Agora tem a defesa da Venezuela como grande exemplo de democracia, porra. Pelo amor de Deus. Nosso exército em Nicarágua. Tudo bem que a gente tem muito trouxa. Ah, mas o que mais tem? Sim. Mas tem um limite. A gente tinha que mandar muito trouxa embora do país. Eu acho. Mas tem um limite. Porque precisa ter um equilíbrio. Isso. Então tinha que pegar um país que tem pouco trouxa e exportar. É, é isso aí. Bateu um equilíbrio de trouxas. É isso aí. O problema, Sam, é que no final do ano passado bateu recorde o número de pessoas saindo do Brasil. E aí quem é que sai do Brasil? Foram os trouxas que saíram. É isso aí. Quatro milhões. A Venezuela tem 25% da população vivendo fora do país. A maioria são pessoas formadas, com graduação. Foram quatro milhões? Quatro milhões saíram do Brasil? Na Venezuela foram sete, três milhões. Quase quatro, né? Acho que é Roberto Spiegel, chama Morales. Uma volta, viu? Tem um cara lá chamado Roberto Spiegel, Morales, Estados Unidos, falou que nunca teve tanto pedido de... Ele faz os processos pra quem quer green card, isso que é. As pessoas estão saindo. E a gente tá perdendo talento, a gente tá perdendo... Má volta. É, má volta. Tem que contar, pessoal. É hora de ficar e trabalhar agora. Porque se a gente não... Olha o exemplo da Venezuela. Se desistir agora, se deixar a peteca cair agora... Acabou. Aí entregamos o Brasil mesmo. Não é hora disso aí. Porque o problema do Brasil... Economicamente, a gente nunca vai virar a Venezuela. O problema é virar a Venezuela na parte de liberdade. É uma China, uma China. É uma China da América Latina. Esse o... Parece que esse o foco... A gente tem dinheiro, mas tem... Então, mas a gente tá falando... Eu tava nos Estados Unidos. Eu peguei meu Instagram. Abri Luciano Hang. Tá lá o perfil dele. Postou, acho que faz um mês e tanto, alguma coisa. Tá funcionando, assim como outros perfis. Eu lembrei da minha viagem pra China. Porque quando eu fui pra China, não podia ver Instagram. Tava tudo bloqueado. Google, etc. Até daí eu pensei, poxa vida, tô voltando, mas não é pra China. Tô voltando pro Brasil semana que vem, quando eu vi. É triste demais. Mas a China nunca teve a democracia igual a gente teve aqui. Ah, mas não dá, pá. Chinês é viver na gaiola. Já nasceu assim. Desde o alto setor. Já nasceu assim. Já nasceu na gaiola. Mas sempre teve gente desafiando. E, aliás, um dos maiores exemplos agora recentes é o desafio que Hong Kong tá tentando impor à China. Não é fácil. E nesse momento tá praticamente perdida a guerra lá, né? A guerra, digamos, pela liberdade, né? Mas tem ilhas na China, como era o caso de Hong Kong até pouco tempo atrás. E tem também revoltas populares, como foi aquela época Massacre da Paz Celestial, né? Que tem aquele exemplo que foi 4 de junho agora que foi o aniversário. Tem o Xi Jinping, tá? Não, ditador, né? Deus puto, o Xi Jinping. O Van Hattemel, que nesse assunto também... O Xi Jinping foi eleito 2000 a 0. Mas o povo defende a liberdade. Tem que defender. Então, falando de liberdade, nessa longa trajetória do nosso Brasilzão, o que você acha que é o interesse do judiciário? É ideológico? É econômico? Ou é o poder? Como que você enxerga isso? Na tela. Ele bolou isso. Ele bolou. Saiu no terminho ali. Saiu no terminho ali. Bom, repetindo o que eu disse antes em outras palavras, pra mim, todos esses interesses estão conjugados, né? Você falou econômico. Tem, com certeza. Tem muito envolvimento econômico. Nosso salário de ministro supremo, muitas vezes, é mesado. Perto das outras atividades econômicas que exercem. Não digo todos, mas é uma coisa que eu até acho que vai contra a vocação de quem é ministro supremo. Se é ministro supremo, é um cargo tão honorífico, sabe que só 11 pessoas no Brasil tem, sabe? Que o cara tem que se dedicar àquilo e exclusivamente deu, sabe? Não importa. Ah, o salário é baixo, o salário não sei o que. O salário é alto, mas tudo bem. Perto do que ganham advogados renomados que têm causa na corte, realmente é um salário muito aquém daquilo que vários advogados oferecem. Mas, ainda assim, é pelo cargo honorífico que exerce. Mas econômico tem esse interesse, sim. E aí, do interesse econômico, deriva também o interesse em se proteger de eventuais suspeitas. Não estou falando que tenha irregularidades, mas a FGV, que foi parceira aqui do IDP do Gilmar Mendes lá em Lisboa, que é uma faculdade respeitadíssima, muita gente super boa foi formada por lá, mas ninguém está ileso, ninguém pode estar acima da lei ou acima de qualquer investigação. Estava por ser investigado em virtude de irregularidades e o Gilmar Mendes não deixou 48 horas, senão o processo de investigação continuar. Então, a gente vê uma série de efeitos, a meu ver, a meu juízo, que estão decorrendo dessa autoproteção do judiciário, ou, não vou nem dizer judiciário que tem muito juízo de primeira instância, muito desembargador preocupado, terrivelmente preocupado, mas essa autoproteção de ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, todos eles indicados politicamente para os cargos que estão, e estão aproveitando essa onda de enorme rejeição, criada por uma mídia tradicional, e também, infelizmente, em grande parte, estimulado pelo próprio Bolsonaro, que abriu frentes, na minha opinião, demais de batalha sem conseguir se expressar da forma adequada, muitas vezes, se aproveitaram de toda a circunstância, como lá nos Estados Unidos também está acontecendo hoje com o Trump. Então, é uma resposta complexa para a tua pergunta, que aliás foi muito boa, parabéns. Obrigado, mas ideológico. Bem treinado. Eu que escrevi para ele. Você acha que o Trump vai em cana? Você acha que o Trump vai em cana? Não, não é nada. Acho muito difícil. Vazou um áudio dele. Eu acho muito difícil, mas é aquela coisa, né? Quem é republicano diz, ah, mas vem cá, mas qualquer outro presidente também levou documentos para casa. Pois é, deve levar, não deve levar? Não, não deve levar. Deve devolver na hora que foi pedido para devolver? Deve devolver, se a justiça pediu. E aí, a acusação é, o Trump supostamente teria ficado com os... Supostamente não, ficou com os documentos mais tempo, tem até gravações deles, se eu não estou enganado, dizendo, mostrando para pessoas os documentos. Aí entra a... Não sei se é vaidade, a egolatria, aquela coisa de dizer, eu tenho poder, está aqui documentos que eu não podia ter na mão. E que, pô... Ô, Marcel... Injustificado, né? Você não há... Puta, se pensar bem, né? Também não tem candidato, né? Não tem candidato lá nos Estados Unidos. Não tem nome? Não tem nome, cara. Não, não tem. Não tem. Mesmo aqui, mesmo aqui, foi... Aqui já foi difícil. Não tem muito candidato. Quem tem candidato lá dos democratas? Quem é o cara? Não tem. Eles não têm coragem de tirar o Biden também, né? Então... Mas o Biden está só o cara. Mas eles não têm coragem de tirar um presidente da República da disputa da reeleição. O Biden é dali por retiro dos artistas. Assim como o Lula não veio disputar um terceiro mandato quando a Dilma era candidata à reeleição. Vocês lembram que queriam o Lula para voltar? E a Dilma, que a Dilma não deixou. O Lula também está só o pó, né, meu? O Lula está só o pózinho. Eu também acho que não chega no Natal. Você acha? Eu acho. Não come castanho. Mas, Rata, eu queria fazer uma outra pergunta que era linkando com o que o Daniel falou. Vai falar da bunda do pavibumbum. Não, pô. Não lembro. Maravilhosa. Mas a pergunta é outra. Na verdade, assim, você tinha falado até de levantar a hipótese de uma CPI dessa questão dos abusos aí do STF, do TSE. Mais alguém chegou junto contigo e falou, não, vamos nessa. Essa é a caminhada ou a galera do rabo preso preferiu ficar quietinha? Olha só. A CPI no ano passado teve em 48 horas as 171 assinaturas. Na verdade, chegou em 181. Neste ano, infelizmente, ainda não conseguimos obter as 171 necessárias. O que a gente está pensando é talvez fazer uma nova frente, buscando, junto com os senadores, fazer uma comissão parlamentar mista de inquérito. No entanto, a cada novo abuso do poder vem mais assinatura. A gente está com, se eu não me engano, agora 146. Então a gente já está perto. Então, por exemplo, a ação do Deltan Dallagnol já conseguiu mais umas 10 assinaturas. Que é aquela coisa, né? Mas, infelizmente, tem isso. Tem gente que tem medo, que tem processo supremo, tem gente que tem interesse político, que inclusive é legítimo, de projetos que tem que passar na Câmara. E, infelizmente, em virtude da ação do Supremo, tem audiência marcada com o ministro e tem medo de perder uma audiência com o ministro se assinar a CPI. Essa é a realidade da política brasileira que está subjugada aos interesses do Poder Judiciário e do Executivo. Boa, cara. Então, mas isso aí é o cara que armou o esquema. Está tudo, enfim... Mas o Bolsonaro também se usou. O problema é o seguinte, o Bolsonaro também usou o Supremo lá, lembra do Coaf lá? Foi uma pena que... Não podemos esquecer o passado. Se nós formos pensar o que o Trump fez de indicações para a Suprema Corte americana em comparação com o que o Bolsonaro fez, esse foi o maior problema da gestão do Bolsonaro em questão de visão de longo prazo. Tanto é assim que a cassação do Deltan Dallagnol foi caçada por 7 a 0, certo? Dos quais três votos foram de ministros indicados pelo Bolsonaro. Dois do TSE e o Cássio Nunes do STF. Então foram ministros indicados pelo Bolsonaro que caçaram o Deltan Dallagnol. Pô, mas esses caras mexeram na estrutura. Eu sei, mas aí o Bolsonaro... Pô, eles mexem. Tudo bem, mas aí... Mas o Bolsonaro chegou a dizer que o Cássio votar, eu estou de acordo. Algo parecido, ele falou alguma vez lá, para justificar a escolha do Cássio Nunes. Que eu, inclusive, tinha feito na época um abaixo-sinado contra, fiz uma mobilização toda. E tomei pau de muito bolsonarista, mas na raiz, ah, não deveria se meter na indicação do presidente. Eu fiz abaixo-sinado, teve muita gente que assinou. Eu queria demover, pelo menos tentar o presidente, uma indicação que claramente não era alinhada com aquilo que a gente espera de um ministro da Suprema Corte. Pode ter as suas preferências pessoais e tal, mas até a favor da prisão. Em segunda instância, ou melhor, contra a prisão após a condenação em segunda instância ele era. Claramente, numa entrevista ele tinha dito. E eu alertei. Mas mesmo assim foi indicado. Isso aí tinha que mudar também, né? Tem que mudar. Tem que mudar muita coisa. Tem que mudar muita coisa. Para o negócio ficar mais ou menos... Tem que dar um restart. Para o negócio ficar mais ou menos, tem que mudar muita coisa e a gente conta com você, Marcelo. Obrigado. Posso te dar um presente? Claro. Peraí. Presente? Uma guitarra. Não, isso aqui é para o meu afilhado. O que é isso? É o Sonic. Dá esse boné para o Emílio, por favor. Isso aqui é maravilhoso, é mexicana. Posso lembrar daquela hora. Isso aqui é mexicana. É espetacular. Cholula. 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 Cholula é... Entendeu? É grande cholula. Você entendeu? Falei uma senhora disso. Só que você compra no aeroporto. Sim. Obrigado. Obrigado. Entendi a referência. Eu tenho um presente do Instituto Ecton, a Economia das Parábolas, do reverendo Robert Sirico. Boa. E lançada agora no Brasil, trata de economia, mas utilizando as parábolas bíblicas, sem entrar na questão direito esquerdo, Jesus era socialista, liberal, nada disso, até porque o Instituto, ele tem um padre que é presidente emérito, mas ele não entra na questão política da Bíblia, porque isso, como cristão hoje nem defende isso, mas trata das parábolas de uma forma econômica, vale a pena esse livro, recomendando aí. Obrigado. Obrigado pela sua presença. A presença ilustre, eles vão uma salva de palmas aqui. Boa, 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 boa. O Marcelo sempre está aqui acompanhando esta programação.